Aê! Esse jogo é pra dois jogadores. Que tal uma competiçãozinha amigável? Ah, claro. Eu te deixo jogar e você tira vantagem da situação e solta os seus amigos. Tá achando que eu sou bobo, é? Eu pensei que você estivesse no controle aqui. Vai ver que aquela história de que você é mestre era tudo papo furado. Mas que decepção. Já chega! Pode vir, homem de lata. Vamos jogar? Beleza. Primeiro temos que... Eu quero Superman. Superman. Tá, eu escolho. Batman. Ah, qual é? O Batman não tem poder nenhum. Não que ele precise, né? Verdade, justiça e amor à pátria. O que foi que eu falei? Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Tô só me acostumado com os botões. Super soco! Bate esquiva! Bate chute! Punho da justiça! Super chute! Cuidado! Boba de fumaça, usa o meu especial. Não dá, tem que carregar a barra do especial primeiro. Regras são regras. Encara essa, cavaleiro mané! É embrulho esse! Aí, o Superman não faz isso. golpe da justiça! Batman, sai! Agora! Soco de anel de kriptonita! Você anda com esse negócio no bolso, é? Tá velho! cipe branco da justiça! Ta velho! E aí